Aí, uh, é nódio, eu fiz, uh, eu vi o céu balancinho das assim Quem riu do mar, oéi? Eu sou te perder, você sabe que eu pão, ou só você Eu vou fazer em tudo, onde perder você sabe pra ti É só você, ou mais, ou mais, ou mais Quero só você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais Eu quero só você, ou mais, ou mais E não vou tirar você da minha vida Você é minha leguosa preferida Eu não vou tirar você da minha vida Você é minha leguosa preferida Ou mais, ou mais, ou mais É só você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais É só você, ou mais, ou mais Vamos se dançar A data Santa Maria Eu vou fazer tudo Pra não te perder Vocês sabem que eu pão É só você Eu vou fazer tudo Pra não te perder Vocês sabem que eu pão É só você, ou mais, ou mais, ou mais É só você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais É só você, ou mais, ou mais Eu não vou tirar você da minha vida Você é minha leguosa preferida Eu não vou tirar você da minha vida Você é minha leguosa preferida Ou mais, ou mais, ou mais Eu não vou tirar você da minha vida 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 Bala Zinanzi, o Nilson como os sonhos, o nome dele Alvivo, tigribe, 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 tigribe Bora na mesa Se o fim de semana começou, pode beber, pode beber Se no jogo seu time ganhou, pode beber, pode beber Pode beber, lá na sua casa, que fria é carnaval, quem sabe é você Pode beber, lá na sua casa, ou naquele mar, quem sabe é você Pode beber, pode beber, pode beber Pode beber, pode beber, pode beber Pode beber, o dinheiro é seu Bora gastar Acabou demais Quem gosta, tem Quem gosta, tem Quem gosta, tem Vai Pode beber, bora na sua casa, ou naquele mar, quem sabe é você Pode beber, pode beber Pode beber, o dinheiro é seu Eu fui de semana com o som Pode beber, pode beber E se não jogo sem te me beber Pode beber, pode beber Pode beber Na sua casa, esse é carnaval Quem sabe é você Pode beber Na sua casa, ou naquele mar Quem sabe é você Pode beber Pode beber, 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 pode beber O cocau O pai da criança chegou É o menino e o papai é É o pai, é o pai É o pai que é o pai Se ninguém é o pai É o pai que é o pai Se ninguém é o pai É o pai, é o pai Se ninguém é o pai É o pai, é o pai Se ninguém machucar É o pai, é o pai É o João, o Rafael, o Gabriel Agora não que saber nem o que fazer Todos ficam com a Lois Os jovens, nos jovens O Rafael, pegou o Gabriel Agora não que saber nem o que fazer Todos ficam com o pai É o pai, é o pai Se ninguém é o pai É o pai, é o pai Quem é o pai, é o pai, é o pai desse menino O pai da criança chama-se Emazio C3D Bora, Mésia Ô, querida Quem é o pai, 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 é o pai É o pai, 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 é o pai É o pai, é o pai O pai da criança é o emazo Vai, vai, tigurida, tigurida Eu venho de papai, é Diferente não, estranho É o nome dele É o pai, é o pai, é o dano que não pode ser que ninguém É o pai, é o pai, é o dano que não pode ser que ninguém É o pai, é o dano que não pode ser que ninguém O pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, sim, a catinha toda nossa, meu pai, ela ficou. O Rafael, o Danilo, o Abel, agora não posso saber nem fazer isso, eu fico com o Lucas, com o Raiz, com o Betinho, aberto o Betinho. Agora não posso saber nem fazer isso, eu fico com o pai, sim, pai, o 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 pai, sim, quem é o pai, sim, pai. É o pai, é o pai da criança, é o pai, 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 quem é o pai, sim, quem é o pai, é o pai, sim, quem é o pai, é o pai, o pai da criança, o Raiz foi, o Filipe Zeno, uma na santa Maria. Os, 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 os 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 Os, os, os Os, 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 os Os, 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 os Os, 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 os Os, 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 os 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 Os, os, os Os, 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 os Os, os, os Os, os Os, 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 os Os, os Os, os, os Os, os Os, os, os Os, os Os, 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 os Os, os Os, os Os, os Os, os, os 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 Os, os Os, os 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 O mundo já sabe quem é É o chefe do solteiro É o chefe do solteiro O gostoso da mulher Do baião dos raparigueiros É o chefe do solteiro É o chefe do solteiro O gostoso da mulher Do baião dos raparigueiros É o chefe do solteiro É o chefe do solteiro O gostoso da mulher Do baião dos raparigueiros É o chefe do solteiro É o chefe do solteiro O gostoso da mulher Do baião dos raparigueiros Ele em tom do lugar, anda sempre cheiroso Tá sempre arrumado, com dinheiro no bolso As melhores mulheres, as tomas da cidade E quando ele chega, todo mundo já sabe quem é É o chefe do solteiro 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 O gostoso da mulher é do paião dos raparigues Ele em tom do lugar, anda sempre cheiroso Tá sempre arrumado, com dinheiro no bolso As melhores mulheres, as tomas da cidade E quando ele chega, todo mundo já sabe quem é É o chefe do solteiro 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 O gostoso da mulher é do paião dos raparigues É o chefe do solteiro É o chefe do solteiro O gostoso da mulher é do paião dos raparigues Agora nós Viu, pra você tomar cuidado No fio nas contas, aí foi do cavalo Eu te falei, viu, pra você tomar cuidado No fio nas contas, aí foi do cavalo Ei, piscina, tá tô na melodia Bebeu a lei da conta, cadou o pé bem na linha Ei, piscina, tá tô na melodia Bebeu a lei da conta, cadou o pé bem na linha Ela desce no chão, chão, ela desce no chão, chão Com o cabelo pro lado, fazendo a sedução Ela desce no chão, chão, ela desce no chão, chão Eu jago o cabelo pro lado, fazendo a sedução Ela desce no chão, chão, ela desce no chão, eu faço o cabelo pro lado, fazendo a sedução Ela desce no chão, chão, ela desce no chão Eu jago o cabelo pro lado, fazendo a sedução Para você tomar cuidado No final das contas Galera foi do cabalete Falei Para você tomar cuidado No final das contas Galera foi do cabalete Ei, vizinho Tá tão no meladinho Bebeu além da conta Galera foi do cabelo pro lado Fazendo a sedução Ela desce no chão, chão Joga o cabelo pro lado Fazendo a sedução Ela desce no chão, chão Joga o cabelo pro lado Fazendo a sedução Ela desce no chão, chão Ela desce no chão, chão Joga o cabelo pro lado Fazendo a sedução Ela desce no chão, chão Joga o cabelo pro lado Fazendo a sedução Vai, legal Vai, legal Vai Rapaz, esse cabelo é bom de bom Homem do rabo pro lado Vai, legal Comeu muito quiabo Nasceu no chão Vai, cumera Macumera 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 Olha eu, de amarelo Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Eu nem, de amarelo Eu vou virar lixo do mar Pra comer você sugir Eu vou virar lixo do mar Pra comer você sugir Eu vou virar lixo do mar Vai comer, vai comer, vai comer Vai comer, vai comer Vai comer, vai comer Homem regalado, vontade E o cintelê neguinho do peixe É de timão Agora sim Quando a galera chega pra perto É quase bem Vai comer, vai comer Bora Olha o super aqui Olha aí, ó Tô vendo gente dançando aqui embaixo A bola super pra cá Vai comer, vai comer Eu tô nem aí Eu quero dançar, quero me desmestir Eu tô nem aí Eu quero dançar, quero me desmestir Eu tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô nem aí Vai Vai, vai, vai Vai comer Vai comer Vai Cache, 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 Cache Cachanela Cachanela E Cachanela Vai E pra ser sabudinha Balançar com o papai E ela se encaixa, ela vai, encaixa, ela vai Para ser sacudinha, repina o papai E caixa, 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 e ai, ai, ai E caixa, e caixa, e de papai, eu parou, parou Oi, abraçando, porró Ei! Se quer dançar, eu vou dançar também, se quer curtir Só curtir quem tem, vou pra balada Hoje eu não fico só, só na zoe Vou cair no porró, se quer dançar Eu vou dançar também, se quer curtir Só curtir quem tem, vou pra balada Hoje eu não fico só, vou pra zoe Vou cair no porró Dança, dança, relax, balança Balança e a cabeça, gente, assim pra mim Vou roubar, balança e dança, a essa multidão E dança, 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 mexe, mexe, mexe Balança e a cabeça, gente, assim pra mim Vou roubar, balança e dança, a essa multidão Fazendo a galera toda Só curtir quem tem, vou pra balada Hoje eu não fico só, vou pra zoe Eu vou cair no porró, se quer dançar Eu vou cair no porró, se quer dançar Eu vou dançar também, se quer curtir Só curtir quem tem, vou pra balada Hoje eu não fico só, vou pra zoe Eu vou cair no porró, se quer dançar Eu vou dançar também, se quer curtir Só curtir quem tem, vou pra zoe Vou cair no porró Vou cair no porró Dança, 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 mexe, balança Balança e a cabeça, gente, assim pra mim Vou roubar, balança e dança, a essa multidão E dança, 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 dança E dança, dança, dança Balança, balança e a cabeça, gente, assim pra mim Vou roubar, balança e dança, a essa multidão Fazendo a galera toda Saindo chão Se quer curtir Só curtir quem tem, vou pra zoe Vou pra balada Eu curtir quem tem, vou pra zoe Vou pra balada Hoje eu não fico só, vou pra zoe Eu vou cair no porró Dança, dança, mexe, balança Balança e a cabeça, gente, assim pra mim Vou roubar, balança e dança, a essa multidão Fazendo a galera toda Saindo chão Dança, dança, dança É, mexe, balança Balança e a cabeça, gente, assim pra mim Vou roubar, balança e dança, a essa multidão Fazendo a galera toda Saindo chão Balança e a cabeça, gente, assim pra mim Vou roubar, balança e dança, a essa multidão Eu quero ver a galera toda Saindo chão Eu não sei mais como explicar Pois o que eu sinto é demais Pois o que eu sinto é demais Quero você Te encontrar Para o amor e beleza Quando eu deixo você Pois o que eu sinto é demais Olá, pra te amar Pois o que eu sinto é demais Por favor, por favor Eu não sei mais como explicar Pois o que eu sinto é de mais um caminho Quero você Te encontrar Para o amor e beleza Quero você Pra te amar Pois o que eu sinto agora Foi valor Pra te amar É o que eu sinto Por favor Por favor Diretamente de caixinha Para todo mundo Mais uma, mais uma É o que eu sinto é de mais um caminho É o que eu sinto é de mais um caminho Amor O que eu sinto é de mais um caminho É o que eu sinto é de mais um caminho E o nome dele é negrinho do peixe E é esperado na lenda de timão Te quero de mais um caminho Te quero de mais Te quero de mais Adivinha o que eu sinto é de mais um caminho Me diz o que eu sinto é de mais um caminho Me diz o que faço para ficar com vocês Vem que a mamãe quer fazer Vem que a mamãe quer te amar Vem que a mamãe quer fazer Vem que a mamãe quer te amar E dá salto, salto pra mim O que faço pra ficar com vocês De ter sempre do meu lado E agora o que vou fazer Adivinha o que eu tô querendo conduzir Me diz o que faço E agora o que vou fazer Adivinha o que eu tô querendo conduzir Vem que a mamãe quer fazer Vem que a mamãe quer te amar Vem que a mamãe quer fazer Vem que a mamãe quer te dar Vem que a mamãe quer fazer Vem que a mamãe quer te amar Vem que a mamãe quer fazer Vem que a mamãe quer te dar Vem que a mamãe quer te dar A lança e dança tá tocando até o dia clarear Menino é pra cá, vem bebê, curte dançar Se tu é bola, fala, é bola pra cá O renajo puxa o pole até o dia clarear É bola pra lá, é bola pra cá Puxa o pole e zanfoneira, eu quero ver sua roupa Desce, 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 desce E desce até o chão Som, 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 som Com asa fogão E desce, desce, desce E tu desce até o chão E som, 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 som E asa fogão E desce, desce, desce E desce até o chão E som, 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 som E asa fogão E desce, desce, desce E desce até o chão E som, som, som E asa fogão É piseio, é piseio Agora a merce é roxime É piseio E esse é o forró É o vivaço Menino vem pra cá Vem, bebê Ture de dançar O enagem puxa o pole Até o dia é clarear Menino vem pra cá Ture de dançar O enagem puxa o pole Até o dia é clarear É bola pra lá É bola pra cá A galera da Santa Maria Tá cantando pra dançar É bola pra lá É bola pra cá Puxa o pole É bola pra cá É bola pra cá E desce, desce, desce E desce até o chão E som, 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 som Com asa fogão E desce, desce, desce E desce até o chão E som, 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 som Com asa fogão E desce, desce, desce E desce até o chão E som, 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 som E asa fogão E desce, desce, desce Asa fogão E som, 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 som Agora meu parceiro Anderson, divulgações, gravando tudo ao vivo aí Divulga aí, batendo Anderson, gravações, é o nome dele, papai Quando o parceiro GPS tem que ir no peixe E desce, 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 desce E desce até o chão E sobe, sobe, sobe Com ação pulando E desce, desce E desce até o chão E sobe, 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 sobe E com ação pulando E desce, desce, desce E desce até o chão E sobe, 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 sobe E desce, desce, desce E sobe, 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 sobe Agora rapaziada do povoado do Bananal com a gente aí Galera do Bananal Galera em peso aí, galera do Bananal aí, aquele abraçinho Isso é balança e dança ao vivo Diretamente de Caxias para todo mundo Agora o William Agora o William E puxa o bairro do Bananal E puxa o bairro do banheiro E sanfoneiro puxa o bairro do banheiro E vem dançar E vem comigo se jogar E vem dançar Vem dançar então E vem dançar E vem comigo se jogar E vem dançar Vem dançar então E vem dançar E vem comigo se jogar E vem dançar Vem dançar então E vem dançar E vem comigo se jogar E vem dançar Obrigada E hoje eu vou enxergar, eu chamo o homem pra dançar Vou dançar lançuda, não tem hora pra parar Ruina, eu puxo o fone até eu te aclarear Sou foneiro, puxo o fone, eu quero ver foto Vou dançar lançuda, não tem hora pra parar Até o dia clarear, o sacodeiro puxo o fone E vem dançar, vem comigo sem jogar E vem dançar, vem dançar então E vem dançar, vem comigo sem jogar E vem dançar, vem dançar E vem dançar, vem comigo sem jogar E vem dançar, vem dançar então E vem dançar, vem comigo sem jogar E vem dançar, puxo o fone E vem dançar Puxa, 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 puxa Pepsay, pepsay Pepsay Ei você, cê sabe é bola, eu disse, ei você, cê sabe é bola, então é bola, se jogue É gola sem parar Então é gola sem jogar Você sabe, você sabe, você Eu disse, ei, você Você sabe, é gola, então é gola se jogar É gola sem parar Então é gola se jogar É gola sem parar Solte-o-molio sempre mexendo Vem balançar Solte-o-molio sempre mexendo Vem balançar, solte o golpe sempre mexendo Vem balançar, solte o golpe sempre mexendo Vem balançar, vem rebolar Vem balançar, vem rebolar E puxou fora e vá Ei, você, você sabe rebolar Eu disse, ei, você, galera do mundo Ei, você, você sabe rebolar Eu disse, ei, você, você sabe rebolar Bora meu patrão, neném chicola Clube de Jacaré na Lagoa, o melhor da região Bora neném chicola Pode renovar o contrato, patrão Ei você, cê sabe é bola Eu disse ei você, cê sabe é bola Eu disse ei você, cê sabe é bola Eu disse ei você, cê sabe é bola Então é bola sem joga, é bola sem palha Então é bola sem joga, é bola sem palha Solte o corpo sempre mexendo Vem balançar, 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 vem é bola Vem balançar, vem é bola Ei você, cê sabe é bola Eu disse ei você, cê sabe é bola Então é boa, se joga Se eu cheguei em você Você sabe qual mais é só meu aí Mais uma, mais uma aí Fazer uma queijadazinha Se eu não puder, ela me carina Tinha uma certa noção especial Entrada sozinha, não é mal pra dentro Você tem a perfeição que vem anormal Fazer a boca, uma vaca magra Vem com Deus e se levantar Sou um animal, venido e bicho Já deu certo, já fui a barral Será anormal Viver assim Com um animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino e bicho Eu sou o Faleanásio Eu sou o Faleanásio Eu sou o Faleanásio Eu sou o Faleanásio No Playboy de Moçara Oh! Amém! Eu penso que o Faleanásio Com claridade Uma certa noção especial Entrada sozinha, não é mal pra dentro Você tem a perfeição que vem anormal Fazer a boca, uma vaca magra Que não tem a força pra se levantar Sou um animal, venido e bicho Já deu certo, já fui a barral Será anormal Viver assim Com um animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino e bicho É o Faleanásio 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 O Faleanásio Com você tá no exame de si Não é mal pra dentro Você tem a perfeição que vem anormal Fazer a boca, uma vaca magra Que não tem a força pra se levantar Sou um animal Que não tem a perfeição que vem anormal Que não tem a perfeição que vem anormal Será anormal Viver assim Como um animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino e bicho Música 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 Música